O meu nome é Jones Calvé, eu sou professor de matemática aqui do CE Madureira de Bacabeira e hoje eu vou explicar um pouquinho por que eu decidi ser professor. Primeiro por causa da influência de alguns familiares. Eu tenho primos, eu tenho tia, eu tenho irmão, que são professores e daí foi forte influência. Além disso, eu tive um professor no ensino médio de matemática, amava muito o que ensinava, gostava muito dos alunos e daí quando eu fui prestar o vestibular, fiz para matemática, passei e já estou trabalhando como professor há cerca de 20 anos. Além disso, eu me considero um explicador nato, eu gosto de explicar, eu gosto de ver o rosto de satisfação da pessoa quando eu explico um desafio difícil, ela entende e não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido ser professor. Gostaria de finalizar minha fala com uma frase de Paulo Freire, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender.